Tudo que se espera ou sonha, um abraço a gente encontra Eu sei que é amor, sei que cada palavra importa Você ficaria rico um mês, eu dormiria de meia pra virar um mês O que te vi sem me deixar, sem te ser, conseguir provar, sem me pegar, me debatir É improbável, é impossível te ter e ter que esquecer O que te vi sem me deixar, sem te ser, conseguir provar, sem me deixar Mas você se divide na metade, um desejo no olhar O que te vi sem me deixar, sem me deixar, sem me deixar, sem me deixar Música Eu perguntava do you wanna dance, e te abraçava do you wanna dance Sem me deixar, sem me deixar, sem me deixar, sem me deixar O que te vi sem me deixar, sem me deixar, sem me deixar, sem me deixar Música 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 Música